A dupla Jorge Campos-Sena fez misérias na vitória do Vitória da Bahia sobre o Galícia, 2 a 0. No primeiro gol, Jorge Campos usou até o calcanhar para encobrir o adversário. Depois de driblar o goleiro, mesmo sem equilíbrio, a bola sobrou para Sena, que não teve trabalho. Jorge Campos ainda batalhou, batalhou até roubar a bola do Beck, ensaiou o tabelinha com Sena e na hora de marcar o Beck se antecipou e fez contra. Vitória 2 a 0.